Castelo forte é o nosso Deus Muito bem, meus irmãos, nós falamos na última quinta-feira ainda a respeito da infinitude de Deus, né? E nós trouxemos ali algumas aplicações da imensidão e da onipresença de Deus. Nós estamos tratando da pergunta número 7 do Cátedrismo Maior que trata quem Deus é, não é? E aí nós estamos vendo as perfeições do nosso Senhor. Tratamos da espiritualidade, tratamos da infinitude de Deus em seu ser e suas perfeições, em si e por si, infinito em seu ser. E na semana passada, então, nós vimos, e eu estou usando aqui o texto base do pastor Joel Bick, que trata de uma maneira muito abrangente e bastante bíblica, né? A respeito destas perfeições do Senhor. Eu trouxe aqui para os irmãos as aplicações que ele fez. E eu vou repetir, porque como na quinta-feira passada nós estávamos lá no salão, e acabou que nós não tivemos também a gravação do estudo, né? Então, eu vou repetir esses tópicos para que a gente possa também partir destes tópicos para dar a continuidade e fechar esta ideia da infinitude. Mas hoje nós vamos tratar mais especificamente da eternidade, que é um aspecto que no Catecismo aparece separadamente, porque aparece o termo eterno um pouco mais à frente, na descrição a respeito de Deus, mas, em geral, os teólogos reformados, eles trabalham a ideia de infinitude juntamente com a ideia de eternidade. Por quê? Porque a infinitude, ela representa tanto a imensidão de Deus, que tem a ver com o seu espaço, ou seja, o Senhor, ele preenche todo o espaço no sentido de que ele é imenso em seu ser, ele não tem nem início, nem fim, ele não pode ser restrito, ele não pode ser contido num espaço limitado, mas ele também é eterno. E aí a palavra eternidade tem a ver com tempo. Então, enquanto imensidão tem a ver com espaço, eternidade tem a ver com tempo, a ideia de início e fim temporalmente falando. Mas, antes disso, então, eu vou relembrar os irmãos da última quinta-feira. Nós falamos o seguinte, que a questão da imensidão e da onipresença de Deus primeiramente aponta para uma grande advertência contra o pecado, ou seja, saber que os olhos do Senhor estão em todo lugar, saber que nós não temos onde nos esconder de Deus, isto deve causar em nós um temor pela presença do Senhor. Portanto, traz ao nosso coração também uma advertência em relação ao pecado. Nós podemos esconder o pecado das pessoas, mas nós não podemos escondê-lo de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que o pastor Bick coloca aqui. O segundo ponto é que a onipresença de Deus, ou a imensidão de Deus, deveria nos encher de temor a Deus, que é, naturalmente, uma consequência da primeira implicação. e ele cita que, inclusive, o texto de Isaías 66, quando o profeta diz, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas as coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, essa é a segunda implicação. O fato de nós sabermos que Deus está em todo lugar, além de nos trazer advertência em relação ao nosso pecado, deve nos fazer também tementes a Ele. Porque nós estamos sempre na presença dEle. Sempre. Então, não há lugar em que nós não estejamos na presença de Deus. Isso é um fato interessante, irmãos, porque há pessoas que pensam que Deus não está presente em alguns lugares. Vamos pensar, por exemplo, em lugares em que o nome de Deus é blasfemado. Vamos pensar, por exemplo, em centros religiosos, satanistas, ou que têm outros deuses, idólatras, em sentido geral. A gente pensa que Deus Ele para na porta desses lugares, né? Deus não está nesses lugares. Mas isto é um equívoco. Porque não há lugar em que Deus não esteja. Então, inclusive no inferno. Esse é um ponto, às vezes, difícil de as pessoas entenderem. Como assim Deus no inferno? Deus se faz presente no inferno no sentido de que a ira dEle continua ativa entre aqueles que estão ali lançados no fogo, no lago de enxofre. Porque, veja, se a ira de Deus não se manifesta nesses lugares, então esses lugares são bons para aqueles que cometeram a impiedade. imagina uma pessoa cometer o pecado a vida inteira e depois ela ser jogada num lugar em que não haverá castigo para ela, não haverá pressão para ela. Então, ali seria, entre aspas, um céu ao inverso, né? Seria o paraíso de Satanás, quer dizer, a casa do diabo. Então, nós estamos aqui fazendo o que a gente quer fazer. Mas não é assim. o inferno é a punição e é um lugar terrível, é um lugar de sofrimento, é um lugar de castigo, exatamente porque a ira de Deus está presente ali. Então, a gente precisa entender isso muito bem. Então, quer dizer, não há lugar em que Deus não esteja, não se faça presente com as suas perfeições. Ele não está ausente dos lugares. Então, não, aqui Deus está ali, e Deus não está. A gente, inclusive, costuma dizer isso nas nossas orações, o Senhor está presente aqui. Deus está em todo lugar. Quer nós nos reunamos aqui, neste espaço, quer nos reunamos na rua, quer nos reunamos num parque, na casa de alguém, Deus está presente em todo lugar. Ele é infinito, Ele é imenso. Não há lugar em que a presença de Deus não esteja, porque, senão, aquele lugar seria autônomo em relação a Deus e isso é impossível de existir. Por isso, Davi pode dizer, se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está também. Ou seja, não há lugar em que Deus não esteja presente. Por isso, a presença de Deus deveria nos encher de temor, deveria nos encher de temor. E os ímpios, eles são ainda mais culpados diante de Deus exatamente pelo fato de que, ao estarem na presença de Deus, eles pecam contra Deus e eles não reconhecem que a presença de Deus deveria causar neles o primeiro ponto aqui, que é o temor em relação ao pecado. Então, isto agrava a situação do ímpio, porque o ímpio ignora a presença de Deus. Ele tenta negar que Deus não esteja ali, mas Deus está ali, porque os olhos do Senhor, como diz lá em Provérbios 15, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então, não há lugar onde Deus não esteja. Mesmo naquele lugar onde um culto a Satanás está sendo prestado, Deus está presente ali com a sua ira, Ele está vendo aquilo e Ele punirá com a severidade da sua ira, do seu castigo, aqueles que estão blasfemando o seu nome. Terceiro lugar é que a onipresença de Deus ou a imensidão de Deus encoraja os crentes a confiarem nele de todo o coração. E aí o pastor Joel Bick cita aqui, segundo Crônicas 16, 9, que diz, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração está totalmente nele. Então, a presença de Deus também nos encoraja, porque, como disse Paulo, o que me levaria a me entregar todos os dias à morte se não fosse exatamente a presença de Deus comigo. Paulo diz isso lá. Nós somos levados todos os dias como ovelhas para o matadouro. Então, é óbvio que um missionário que é preso, que é entregue à morte, alguém que se dispõe a morrer por causa do nome de Jesus, ele só pode fazer isso porque ele crê que o Senhor está com ele e ele confia e ele confia na presença de Deus mesmo nas circunstâncias adversas. Então, esse é o terceiro ponto. A presença de Deus conosco, a onipresença nos encoraja a confiar nele em todo o momento e de todo o coração. A quarta aplicação é que a presença de Deus nos ensina a andar com ele. Ora, se Deus está conosco sempre, como ele prometeu em Cristo, então é óbvio que nós também nos sentimos encorajados a caminhar com o Senhor. E aqui o pastor Bic cita, por exemplo, o texto de Paulo em 1ª Associação de 11ª 5,16 quando Paulo diz que é exatamente esta, a oração sem cessar em tudo dai graças. Por quê? Porque a presença de Deus constante conosco também nos faz responder ao Senhor de maneira constante por meio das orações, dos louvores, das ações de graça, da nossa obediência. Então, é um estímulo para que a gente ande com ele todos os dias. Se eu sei que o Senhor está comigo aqui, presente, se ele está conosco, nós vamos dispor o nosso coração a caminhar com ele. Em quinto lugar, a onipresença de Deus exalta a graça do Deus trino. Exalta a graça do Deus trino. Por quê? Porque, obviamente, a presença de Deus infinita, ela se revelou na pessoa de Jesus Cristo. E aí ele cita aqui o Salmo 139, que eu citei, mas também Mateus 18, quando diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, a presença de Deus também se faz na graça por meio de Jesus Cristo. A igreja, ela é confortada com a presença constante de Deus por meio de Cristo. Lá no Apocalipse, diz que Cristo ele anda no meio das igrejas. Então, que maravilha é sabermos que nós não estamos sozinhos. Cristo passeia entre nós espiritualmente, ele está conosco. Então, isso traz estímulo para nós, para que possamos também viver debaixo desta graça de Cristo. Em sexto lugar, meus irmãos, a onipresença de Deus pode tornar os cristãos destemidos. O que é isso? Nós nos tornamos corajosos, corajosos para vencermos as tentações, para vencermos as provações, corajosos para, muitas vezes, afirmarmos verdades que são contraditadas pelo mundo, como ele cita aqui o texto de Isaías 41, 10, quando o texto diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, essa é a certeza do crente. Então, só recapitulando aí, primeiro, uma grande advertência contra o pecado, segundo, deve nos encher de temor a Deus, terceiro, deve nos levar a confiar inteiramente nele de todo o coração, quarto, nos ensina a andar com ele, quinto, exalta a graça de Deus em Cristo e sexto, torna os cristãos corajosos ou destemidos para enfrentarem as situações da vida. Então, essas são as aplicações que nós fazemos em torno da infinitude de Deus, em torno desta onipresença de Deus. E agora, então, nós vamos trabalhar a ideia da infinitude, mas, como eu disse aos irmãos, relativo ao tempo, que é a ideia de eternidade. Então, quando nós falamos que Deus é eterno, nós estamos, então, apontando para a ideia de que o tempo foi criado por Deus, esse tempo, conforme nós conhecemos, o tempo que os gregos chamavam de cronos, que é o tempo da cronologia, o tempo do relógio, esse tempo é o tempo criado por Deus para exatamente estabelecer os limites temporais no mundo. Então, a partir do momento que o Senhor cria em Gênesis 1, conforme nós lemos, ali o Senhor já determina o tempo. Então, quando Deus, no princípio, cria céus e terra, e Ele faz isso naquele espaço limitado dos seis dias e estabelece o sétimo dia como o dia do Senhor, o dia de descanso, o dia de adoração, então, ali, Deus estabelece a ideia temporal, isto aplicado ao homem. Mas, obviamente, quando o texto de Gênesis diz, no princípio, ali o texto quer mostrar este aspecto da eternidade divina, ou seja, o fato de que Deus, Ele não está restrito ao kronos. E aí, o grego, ele usa uma outra palavra para designar o tempo de Deus, não é? E, geralmente, os termos que são utilizados, que é o termo aion, ou aionios, que é o termo que é eterno, o termo que significa eternidade, eterno, ou kairós, também foi traduzido como o tempo, um tempo que não é o tempo nosso, o tempo do relógio, mas é o tempo de Deus, então, essa ideia temporal, ela pertence ao Senhor. E aí, nós vamos ver em vários textos da Bíblia essa referência, por isso, Pedro, por exemplo, pode dizer que um dia para Deus é como mil anos, mil anos como um dia, ou seja, isso não necessariamente porque para Deus não há essa temporalidade, essa restrição, Deus não é afetado pelo tempo, então, quando ele chega, por exemplo, para Abraão e ele promete a Abraão que Abraão teria um filho, o filho da promessa, Deus não estava absolutamente preocupado com o tempo de vida, se Abraão tinha 90, 100 anos, se ele tinha 100 anos, se Sara tinha 90 anos, isso para Deus é indiferente, Deus não trabalha nessa perspectiva humana, do mesmo modo, quando José foi lançado no buraco para ser vendido e depois ficou todo aquele tempo, mais ou menos 13 anos, até chegar o momento do seu governo lá no Egito, Deus não, também não, esse tempo para Deus é, isso não se conta, então, Deus não faz contabilidade temporal como nós fazemos, ele tem um propósito, ele tem um decreto e ele executa esse decreto a partir dos atos da providência sem considerar o nosso tempo cronos, então, muitas vezes a gente fica preocupado com essa questão porque nós somos muito, especialmente nós aqui do ocidente, nós somos muito cartesianos, o que é isso? A gente está muito preocupado com cálculos, com números, com limites, então, estabelecer parâmetros, estabelecer medidas, isso é muito do ser humano, mas Deus não se preocupa com essa questão relativamente ao tempo, então, Deus pode muitas vezes, por exemplo, converter uma pessoa na infância, mas ele pode converter uma pessoa na hora da morte, e isso fica, inclusive, muito mostrado nas escrituras em vários exemplos, quando Deus, por exemplo, curava uma criança, mas ao mesmo tempo ele curou do pecado o homem da cruz, aquele que foi salvo no momento da morte, literalmente no momento da morte, já ali na cruz do Calvário, então, Deus não trabalha com essas questões relativas ao tempo, exatamente porque ele é eterno em seu ser, ele é perfeitamente eterno, então, nós temos esta informação logo na primeira palavra da Bíblia, que é no princípio, quando Moisés escreve esta ideia no princípio, Moisés, ele dá exatamente esta noção, meus irmãos, de que o Senhor não estava restrito a um tempo de relógio, a um tempo cronológico, ou seja, qual foi o princípio? O princípio foi aquele tempo em que o próprio Deus resolveu na sua liberdade de ação revelar-se, então, este é o princípio, não é? No princípio, não é um dia específico do nosso calendário, no princípio é o tempo de Deus em que ele resolveu por sua liberdade, por a autonomia da sua vontade, revelar-se ao homem, então, este foi no princípio, e no princípio, Deus cria, então, isto demonstra desde o início da narrativa bíblica, esta ideia da eternidade, Deus estava lá, João no Evangelho, quando ele se refere a Jesus, ele também deixa muito claro, Jesus Cristo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo estava lá, ele criou todas as coisas, quando? No princípio, por isso João começa, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, quando é o princípio? O princípio estabelecido por Deus, o tempo no qual Deus quis revelar-se ao homem, Deus estava lá, então, não há uma origem em Deus, Deus não tem um início, não há um dia, veja, isso é tão difícil para a gente compreender, exatamente porque a nossa mente ela é uma mente temporal, nós não somos seres eternos, no sentido de, nós tivemos um início, então nós, embora nós tenhamos uma vida eterna, futura, nós tivemos um início, então a nossa cabeça não consegue compreender a existência de um ser que não teve início, a gente sempre vai até um ponto em que a gente imagina Deus ter nascido, mas isso não é assim, a Bíblia diz que Deus sempre existiu, como nós vamos entender isso? Não dá para entender, porque a nossa mente é limitada, não dá para entender, por mais que você faça esforço aí de entender, não dá, porque a nossa própria mente ela não consegue compreender a eternidade, não dá para compreender, a gente compreende o conceito, mas a gente não consegue compreender a imagem da eternidade, porque para nós, por mais que você feche os olhos, imagine algo que você sempre vai parar em algum ponto, porque nós somos finitos, percebe? Então a gente não consegue ter esta ideia de um ser que sempre existiu, mas quando a gente fala a eternidade, nós estamos falando disto, da infinitude de Deus com relação ao tempo, então Deus nunca deixou de existir, ele não teve princípio e não terá fim, não houve um tempo em que Deus não existisse, Deus sempre existiu, então esse é um ponto bastante interessante, irmãos, há um teólogo chamado Thomas Adams que ele disse o seguinte, podemos adorar mas não podemos compreender, ele é bom sem qualidade, grande sem quantidade, eterno sem tempo, presente em toda parte sem lugar, contendo todas as coisas sem medida e ordenando todas as coisas sem dificuldade, eu vou ler de novo, porque o texto é muito rico, olha só, nós podemos adorar a Deus mas não podemos compreender, porque exatamente pelo fato de que ele é incompreensível em seu ser, nós vimos isso, nós só conseguimos compreender à medida que ele se revela, ele é bom sem qualidade, como assim? é porque nós não conseguimos entender para nós, por exemplo, você prova uma comida, uma bebida e você consegue definir o que é uma bebida ou uma comida de qualidade, não é? porque há parâmetros para você definir isso, por exemplo, as pessoas que são especialistas em vinho, por exemplo, sabem lá o tipo de uva, o tipo de tempo, ele consegue definir, não, esse vinho aqui é de qualidade, esse aqui é de menor qualidade, aquele ali é de baixa qualidade, ele consegue definir isso, porque há parâmetros, Deus não tem parâmetro, não existe uma régua que você possa dizer assim, Deus é bom até aqui, não, porque se você disser que ele é bom até aqui, tem limite, entendeu? E aí não dá para você dizer que Deus é bom até aqui, ele é bom até o infinito, você não consegue enxergar a régua, não tem fim, veja como é uma coisa bastante difícil para que a gente compreenda, porque, repito, nossa mente ela é limitada, então ele diz, Deus é bom sem qualidade, é grande sem quantidade, você não consegue medir a grandeza de Deus, eterno sem tempo, porque não há tempo para você limitar, ele começou aqui, fechou aqui, não, ele sempre existiu, presente em toda parte, sem lugar, quer dizer, você não consegue, não é, você, por exemplo, você olha ali para o fundo, está escuro, as salas estão escuras, ou seja, não tem luz ali, não tem luminosidade, então eu consigo distinguir, Deus eu não consigo distinguir essa, não existe um espaço em que Deus esteja menos em outro em que ele esteja mais, ele está todo, sempre, em todo lugar, contendo todas as coisas sem medida, e ordenando todas as coisas sem dificuldade, então não tem uma coisa que seja mais difícil para Deus do que outra, uma pessoa está gripada, a outra está com câncer, é mais difícil para Deus curar o câncer do que a gripe, não, com a mesma facilidade que ele cura a gripe, ele cura o câncer, com a mesma facilidade que ele cura a conjuntivite, ele faz uma pessoa que não andava, andar, com a mesma facilidade, não há, Deus não tem medida de poder, assim, esforço, ah, ele precisa se esforçar mais para fazer este milagre, porque esse milagre é mais difícil, então Jesus teve que suar mais para tirar Lázaro do túmulo, túmulo, não, do mesmo jeito que ele disse haja luz e houve luz, ele disse, levanta-te e anda, ele disse, sai do túmulo, e ele disse, vá para a sua casa, a sua filha está curada, com a mesma facilidade que ele criou o mundo, ele curou o leproso, percebe? Não há, não há tamanho de poder, diferente de nós, a gente consegue, se for pegar um banco desse aqui, eu acho que um do lado e um do outro dá para pegar, mas se você colocar dois bancos, três bancos, cinco bancos, seis bancos, aí já fica, tem que ter mais, tem que ter um esforço maior, para Deus não, Deus do mesmo jeito que ele pega uma formiga, ele brinca com o rinoceronte, não tem, para Deus não há limite, percebe irmãos? Então isso é importante, porque isso tem a ver exatamente com esta capacidade de Deus de ser todo, em todo o tempo, ele é completo, perfeito, e por isso que a gente fala assim, quando a gente diz que ele é infinito em seu ser e perfeições, é isso que nós estamos querendo dizer, quando o Catecismo maior diz, espírito, infinito, em si e por si, é isso que o Catecismo quer dizer, ou seja, Deus ele é infinito em todas as perfeições, em tudo o que ele é, não há portanto medidas, não há portanto tamanhos, não há réguas, não há limitações, então isto é extremamente importante que a gente se lembre, vamos ver alguns textos, por exemplo, vamos ver Jó 36, 26, Jó 36, 26, vamos ler juntos, Eis que Deus é grande e não o podemos compreender, o número dos seus anos não se pode calcular, está vendo? Então, e veja, mesmo quando a Bíblia usa termos espaciais ou termos geométricos ou termos ou números para Deus, lembre-se de que tudo isto é uma forma de Deus se adaptar à linguagem humana, então, por exemplo, quando o texto diz que Deus é grande, não é que ele esteja comparando Deus com outro Deus pequeno, não é assim? Porque quando você, por exemplo, para você saber que uma pessoa é alta ou baixa, existe um limite, não existe? Existe uma, você tem que ter um alto para você falar que o outro é baixo, não é? Então, perto de do Michael Jordan, por exemplo, perto do pessoal do basquete lá, do Nicole Okit, qualquer um de nós aqui é baixo, porque o cara tem dois metros e pouco de altura, então, qualquer um de nós é baixo. Então, quando a gente fala grande, a gente tem essa ideia de limite, mas eu repito, não há limites. Então, quando o texto bíblico diz que Deus é grande, o que ele quer dizer é que Deus não se pode medir, não há régua, não é? Os seus anos não se podem calcular, como ele diz aí. Vamos ver um outro texto? Gênesis 1,14 Gênesis 1,14 Gênesis 1,14 Aqui é aquela referência que eu disse aos irmãos, que já na criação, quando o Senhor cria todas as coisas no espaço de dias, o próprio Deus estabelece o tempo cronológico, que é o que a gente chama de cronos, que é o tempo do relógio, não é? Vamos ver aí? Gênesis 1,14 Vamos ler juntos. Disse também Deus, haja luseiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Estão vendo? Então, o próprio Deus cria o tempo, o espaço cronológico, as estações, os dias, os anos, é Deus quem estabelece isso para o próprio homem. A palavra, irmãos, Deus eterno, Deus da eternidade, ela aparece na Bíblia também aqui em Gênesis, lá no capítulo 21, vamos abrir lá, versículo 33, que é quando a primeira vez aparece o termo El-Olan, que é Deus da eternidade, Deus eterno, Gênesis 21,33. é uma invocação, é uma adoração que Abraão faz em relação a Deus e Abraão, então, chama Deus de Deus eterno, ou literalmente Deus da eternidade. A ideia aqui é que Abraão, ele queria mostrar para os seus vizinhos, para aquelas pessoas que haveriam de presenciar o testemunho da adoração, Abraão queria fazer o contraste entre os deuses pagãos, que eram deuses funcionais, deuses temporais, com o Deus da eternidade, ou seja, o Deus que estava sempre presente com ele, que manteria a promessa da aliança eternamente. Então, não é um Deus finito, um Deus que cumpriu ali aquela função e depois abandonou, não, o Deus que permanece vivo. Vamos ler aí, Gênesis 21, 33, plantou Abraão Tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno. Então, essa expressão aí, Deus Eterno, é o hebraico El Olan, que significa literalmente Deus da eternidade. Então, isso significa que Abraão queria, como eu disse, contrastar os deuses pagãos, aqueles deuses temporais e funcionais, porque isso era muito comum na época, os deuses pagãos, eles funcionavam só para aquelas atividades. Então, tinha um Deus lá da fertilidade, tinha um Deus do sol, tinha um Deus da guerra, tinha um Deus disso, um Deus daquilo, e Abraão mostrou, então, que esse Deus que ele adorava, o Deus Yavé, o Senhor da aliança, ele é um Deus que não está preso a esta temporalidade cultural, então, não é o homem que estabelece a função de Deus, é Deus quem desde a eternidade se revelou, se manifestou ao homem e ele permanece eterno. Então, aqui é a primeira vez que na Bíblia aparece essa expressão Deus eterno, propriamente esta palavra, Deus da eternidade. então, como eu disse aos irmãos, isto mostra que Abraão ele, aqui, ele estabelece a sua fé nessa promessa da eternidade de Deus, veja como isso é importante, porque esta é uma das razões de nossa fé, porque se o nosso Deus, ele fosse temporário, um Deus finito, por que nós creríamos num Deus que morreria, num Deus que acabaria, que cumpriria uma missão e de repente deixasse de existir, então, o fato de nós crermos em Cristo, isso Paulo coloca lá em 1 Coríntios 15, quando ele fala da ressurreição, Paulo fala assim, olha, se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é vã, é inútil, por quê? Porque, olha, se vocês estão o tempo todo dizendo que Deus é eterno, que ele mandou o filho para morrer por vocês, mas esse filho morreu e permaneceu morto, então, o Deus que nós cremos até aqui falhou, esse é o argumento de Paulo, mas aí ele diz, mas só que Cristo ressuscitou, então, se Cristo ressuscitou, nós podemos ter a certeza do cumprimento da promessa, então, em que Paulo baseia? Na eternidade, é o Cristo que não ficou preso na sepultura, ou seja, Cristo que não foi restrito ao tempo, ele superou o tempo, no estabelecimento dos três dias, ele ressuscita e ele vence a temporalidade da corrupção, Cristo, ele não passa pela corrupção do corpo, ele não se corrompe, ou seja, ele supera o aspecto temporal e ele então entra na eternidade, o escritor aos hebreus também fala sobre isso, porque ele equipara os sacerdotes do Antigo Testamento dizendo, olha, antigamente o sacerdote entrava num tabernáculo feito por mãos de homens, o tabernáculo que Jesus entrou, não, foi o próprio céu, o santuário é outro, o tabernáculo é outro, porque o tabernáculo ele é eterno, a mesma coisa o sacrifício, o sacrifício do Antigo Testamento ele era, ele precisava ser repetido, por quê? Justamente porque ele não era eterno, ele era temporário, então de ano em ano tinha toda aquela situação que os irmãos conhecem, né, e precisava se repetir, mas Cristo não precisou repetir, foi de uma vez por todas, foi definitivo, por quê? Porque o sacrifício foi eterno, então observe que essa ideia da eternidade, ela subsidia e permeia e fundamenta, né, por assim dizer, toda a nossa teologia, se Deus não fosse eterno, nós não tínhamos razões para crer, não tínhamos razões para crer, mas nós cremos porque ele é o Deus eterno pelos séculos dos séculos, vamos ver agora Romanos 16, um texto do Novo Testamento, Romanos 16, último capítulo da carta de Paulo aos Romanos, os últimos versículos, versículos 25 a 27, é uma doxologia, né, que é uma louvor, uma exaltação que Paulo faz a respeito de Jesus Cristo, veja como ele por algumas vezes, pelo menos duas ou três vezes, ele vai citar nesta pequena doxologia desses três versículos a ideia da eternidade, né, Romanos 16, 25 a 27, vamos ler juntos, Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé entre todas as nações ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, então por três vezes, pelo menos, Paulo traz a eternidade. Primeiro, quando ele diz no final do versículo 25 que o mistério, a revelação do mistério, o mistério é Cristo, é a obra salvífica. Esse mistério estava guardado em silêncio pelo Pai, diz Paulo, nos tempos eternos. Então, num tempo em que nós não tínhamos como medir, não tínhamos como mensurar, não tínhamos como ver. Depois Paulo diz no versículo 26 que tudo isso se cumpriu, Cristo se manifestou e ele foi dado a conhecer pelas escrituras, ou seja, a Bíblia, a escritura é o modo pelo qual nós conhecemos Cristo, segundo o mandamento do Deus eterno. De novo, Paulo diz, o Deus que revelou Jesus é um Deus eterno. E no versículo 27, quando ele diz que por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Essa expressão séculos dos séculos é uma expressão que também aponta para a eternidade. A ideia de Paulo é, não há limite. Século após século o tempo vai passando e Deus continua sendo Deus, Deus continua presente na sua eternidade. Então, esse é um texto que vale a pena os irmãos guardarem aí. A palavra eterno aqui, como eu disse aos irmãos, a palavra aionios, que é Deus, que é o Deus da continuidade através dos tempos, através das gerações, desde o começo do mundo, no princípio, que Paulo diz aqui, aionos cronois, que é tempos eternos, a ideia de uma existência que não é possível nós visualizarmos. Não dá para você olhar para um ponto e encontrar a existência de Deus. Tempos eternos. e ele diz depois seja glorificado pelos séculos dos séculos. Uma outra tradução também seria glorificado para sempre, que é eis tus aionos, para todo o sempre, que é pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, vejam que maravilha, não é? Como eu disse, a nossa teologia, ela se fundamenta exatamente nessa doutrina da eternidade de Deus. Vamos ler alguns outros textos agora nos salmos para afirmarmos um pouco mais. Salmo 90, que é um salmo de Moisés, inclusive, salmo 90, versículo 1. salmo 90. Todo o salmo, ele trata desta ideia da eternidade de Deus e da transitoriedade humana, ou seja, Deus é eterno e o homem é passageiro, é transitório, o homem é finito. Mas nós vamos ler os versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Veja que bonito, não é? Esses termos. Poeticamente, então, Moisés diz de geração em geração. Então, aqui já é uma referência a ideia de que Deus Ele está, não há limite, Deus é como se, como se, nós passamos, a nossa geração passa, mas Deus permanece. Então, nós vamos morrer, outros virão, outros já se foram, nós estamos aqui e Deus continua estável, imutável em seu ser. E Ele diz de eternidade a eternidade. Veja que, até na linguagem poética, não dá para você dizer, o próprio Moisés, que lidou com isso de maneira muito mais, vamos dizer assim, não é um termo bom, mas um termo mais didático, Moisés lidou com isso muito mais visivelmente do que nós, porque Moisés chegou a ver um reflexo, muito tímido, mas um reflexo da glória de Deus, mesmo assim, ele precisou de estabelecer uma espécie de limites, ele diz assim, de eternidade a eternidade, como se fossem dois extremos, porque a mente é finita, então, mas o que ele quer dizer é de um lugar que não tem início até um lugar que não tem fim, desse espaço que é absolutamente infinito, Deus continua Deus, ele é Deus em todo esse tempo, em todo esse espaço, nós não temos condições de estabelecer nenhum tipo de limite a Deus, então, essa eternidade, ela está além, meus irmãos, ela transcende qualquer tipo de temporalidade terrena, de permanência terrena, então, é como se Moisés ele estivesse aqui olhando para a criação e imaginando um lugar sempre habitado por Deus, Deus sempre habitou, então, é como se nós olhássemos hoje para o céu, olhássemos para as estrelas e nós imaginar que para além disso, para além, acima disso, sempre houve Deus, sempre houve o Senhor de eternidade a eternidade. Vamos ver ainda no Salmo, Salmo 9, 9, 7, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar, então, aí a expressão é eternamente, o Senhor permanece lá, observe que o Senhor não sai de lá, não tem como, não existe a ideia de que Deus não se movimenta, é estranho, é para a nossa cabeça, por que que Ele não se movimenta, porque Ele está, Ele não tem, porque para você movimentar, você tem que ter um espaço vazio para você, Deus não tem espaço vazio, Ele não se movimenta, Ele preenche tudo, então, isso é eternidade, nós somos mortais, como nós sabemos disso, e por experiência própria, somos limitados, nós vemos o tempo passar, alguns de nós, inclusive, lamentam, às vezes, a velocidade com que o tempo passa, e algumas pessoas chegam a pensar, o tempo passou tão rápido, e, na verdade, o tempo é o mesmo para todos, as 24 horas do dia servem para mim, servem para todos nós, mas, a percepção do tempo, ela é distinta, por conta das atividades, por conta da aceleração de cada um, do ritmo de cada um, nós percebemos isso, mas Deus não, Deus não se limita, como eu disse, a essa ideia de tempo, vamos ver o texto que eu citei aqui, que é o texto de 2 Pedro, 2 Pedro 3, 8, vamos lá, há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, alguns usam esse texto aqui para defender que os dias da criação não são dias literais de 24 horas, alguns usam esse texto para dizer, não, ali os dias podem ter sido eras, os evolucionistas, por exemplo, que tentam combinar o evolucionismo com o teísmo cristão, eles tentam dizer isso, não, ali não dá para dizer que foram seis dias literais, porque não há limites, embora seja um argumento interessante, porque de fato Deus não se limita a isso, mas nós cremos que pela percepção e pela revelação de Deus para Moisés por meio do Espírito Santo e do modo como o Senhor permitiu que Moisés registrasse o texto de Gênesis, nós cremos que ali a referência seja a dia mesmo, um dia limitado de 24 horas, porque como nós vimos lá, foi Deus quem estabeleceu as estações, os dias, os anos, então, se Deus estabeleceu já na criação, isso indica que Deus tenha limitado mesmo o tempo para que girasse em torno da rotação e da translação da terra para que o dia fosse mantido nessa estrutura, então, embora nós não tenhamos que discutir essas questões que são mais nervosas em relação ao pessoal da ciência, mas eu só estou dizendo isso para os irmãos não caírem nessa falsa interpretação, porque aqui não é da criação que Pedro quer falar, o que Pedro está falando aqui, os irmãos podem constatar isso no versículo anterior e no versículo seguinte, Pedro está falando aqui do juízo de Deus, do dia do juízo de Deus que virá sobre os ímpios, versículo 7, e do fato de que Deus vai julgar todos, versículo 9, então, o que Pedro está querendo dizer é o seguinte, o versículo 10 também ele diz, virá como ladrão, dia do senhor, então, o que Pedro está falando aqui, que é a segunda vinda de Cristo, é uma referência ao fato de que nós não sabemos, não há estabelecido na Bíblia o dia do retorno de Jesus Cristo, então, Pedro está falando o seguinte, olha, fiquem atentos, porque para Deus, você está achando que ele vai voltar daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui mil anos, ele pode voltar hoje, porque para ele não há essa limitação temporal, é isso que Pedro está querendo dizer, Pedro não está falando aqui da criação, Pedro está falando de um momento em que Deus, em que Cristo virá, segunda vez, para julgar, e ele fará isso no tempo que Deus determinou, que não é o nosso tempo, então, do mesmo modo como ele fez Abraão ter um filho já aos 100 anos de idade, portanto, ultrapassando a questão temporal, humana, ele pode muito bem, as pessoas falam assim, ah, mas o evangelho tem que ser pregado para todas as nações e ainda há muitos povos que não conhecem, sim, mas Deus é Deus e por isso mesmo ele pode fazer com que em uma semana todas as nações ouçam da palavra do evangelho, porque ele pode providenciar meios para isso, então, não é o nosso tempo que vai determinar o tempo de Deus, se fosse assim, nós pararíamos a evangelização, nós não queremos que Jesus volta não, então, ninguém mais vai evangelizar para não correr o risco de Jesus voltar e a gente vamos estacionar, não, é óbvio que não, o Senhor que controla essas coisas e ele pode muito bem levantar missionários de maneira extraordinária para que as nações ouçam a palavra do Senhor e aqueles que são eleitos se convertam e sejam salvos e então Cristo volte, então, é disso que Pedro está falando, tá bom, meus irmãos? E que aponta aí para a criação. Eu vou encerrar, meus irmãos, agora com só mais dois textos e vou abrir para os irmãos que quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. Vamos ver aqui o texto de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel 2, 20 e 21. Vamos lá. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Aqui, meus irmãos, nós temos, além do aspecto da eternidade, o aspecto da soberania, que nós não estamos tratando agora, vamos tratar, se Deus quiser, num estudo mais adiante, mas aqui a gente já percebe, então, aquela relação que eu disse. A eternidade, ela implica também outras coisas. Então, o fato de Deus ser eterno, de eternidade a eternidade, isso garante que ele também permaneça inalterável, imutável em seu ser, em sua sabedoria, em seu poder, em seu governo, que é a sua soberania. Ele muda o tempo, ele muda as estações, ele remove reis, estabelece reis. Então, é Deus quem promove, de acordo com a sua santa providência, o estabelecimento de todas as coisas. Esse é um outro ponto importante que nós vamos falar quando falarmos da soberania. Mas, infelizmente, muitas pessoas tentam retirar Deus dessas situações, especialmente aquelas que são situações que, para nós, são situações difíceis. por exemplo, Deus não foi o responsável por colocar Adolf Hitler no governo da Alemanha. Algumas pessoas poderiam pensar, mas aí nós afirmamos, não, Hitler subiu ao poder porque Deus não só permitiu, mas ordenou isso. E aí as pessoas se assustam, porque você pergunta, mas como pode Deus, sendo bom, colocar um tirano, colocar um nazista, colocar um assassino para governar. Então, esse é um aspecto que envolve o aspecto da providência de Deus, que é a forma de Deus governar de maneira sábia, santa e poderosa as criaturas e as ações delas. Deus faz isso para o cumprimento do seu propósito. Daniel, que é um texto profético, apocalíptico, melhor dizendo, profético também, mas eu queria dizer apocalíptico, Daniel é até mais apocalíptico do que o próprio apocalipse, embora a gente foque no apocalipse por causa do nome, mas a força do texto de Daniel, ele é do gênero apocalíptico, até mais difícil em alguns pontos de compreender do que o próprio apocalipse, que algumas pessoas têm dificuldade. Mas Daniel, ele mostra esse governo eterno de Deus, o governo de Deus sobre todas as coisas. Então, todo poder pertence a Deus e isso eternamente. Aqui o pastor Joel Bick diz assim, em nenhum aspecto nosso Deus está sujeito ao tempo. Podemos falar em dar nosso tempo ao Senhor, mas de fato o tempo é a boa dádiva de Deus para o mundo e o seu dom misericordioso para pecadores necessitados de arrependimento. Veja que interessante essa perspectiva, quer dizer, pelo pastor Bick aqui, Deus dá o tempo para as pessoas se arrependerem, as pessoas se arrependerem. Às vezes, a gente fica pensando assim, por que Deus às vezes permite que uma pessoa sofra por muitos anos misericórdia? Deus está dando tempo do arrependimento, e às vezes a pessoa está ali doente, está em uma situação difícil, e Deus está dando tempo para ela, tempo para que ela possa se arrepender ou seus familiares, ou alguma situação. Então, o tempo, como disse o pastor de Albi, que é uma dádiva de Deus para nós. Jesus disse isso, eu sou o senhor do tempo, o tempo existe por mim, o sábado existe por mim, o dia é meu. Então, é ele mesmo quem estabelece isso. Então, nós vamos ler por último aqui, Apocalipse 20, desculpa, Apocalipse 2, versículo 21. Apocalipse 2, 21. É exatamente esta ideia de que Deus dá tempo ao homem para que o homem possa se arrepender. Vamos lá? Apocalipse 2, 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Aqui é o texto em que Jesus se refere à profetisa Jezabel, numa das sete igrejas da Ásia, e aqui mostra a ideia de que Deus permite que as pessoas, às vezes, caminhem em pecado por um tempo, mas Deus permite isso exatamente para que elas tenham tempo de se arrepender. O evangelho é pregado a elas, a verdade é mostrada a elas, mas elas não querem se arrepender, mas Deus é gracioso e dá o tempo exatamente para isso. Aqui, meus irmãos, para a gente finalizar, um teólogo chamado Edward Leite diz o seguinte, ele não tem começo, ele é antes do tempo, além do tempo, atrás do tempo e acima de toda circunscrição do tempo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é o que é em um momento infinito de existência, assim como eu posso falar. Depois, um outro teólogo, no início da era cristã, Boécio, disse o seguinte, que a perfeita posse total de uma vida sem fim, esse é o significado da eternidade, uma vida sem fim. Então, a eternidade de Deus, ela representa esta imensidão em relação ao tempo. O pastor Joel Bick coloca aqui o seguinte, que a eternidade de Deus qualifica seus outros atributos. Sua glória permanece para sempre. Sua soberania é estabelecida desde os tempos antigos. Ele reinará para sempre. Ele é rei eterno. O universo foi criado pelo seu eterno poder. sua justiça é eterna. Seu amor por aqueles que ele escolheu, aqueles que o temem, é de eternidade a eternidade. E a sua bondade fiel também nunca se acabará. Também eternidade. Então, esse é o aspecto que eu gostaria de introduzir aqui com os irmãos hoje. Se Deus quiser, na próxima semana, a gente continua com este tema para tratarmos um pouco mais a respeito das implicações da ideia da eternidade. Nós veremos um pouco da eternidade no que se refere ao próprio evangelho, a Cristo, Jesus, o modo como ele se apresentou como Deus eterno, o pai da eternidade, o príncipe da paz, o Abiad, que é o pai da eternidade, lá em Isaías 9, 6. Então, nós vamos trabalhar um pouco também desta ideia e como que isso tem a ver ou como que isso implica na nossa vida como cristãos. Deus nos abençoe, meus irmãos. estão...